A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, todos! O que é que vai fazer? Bom dia, todos! Bom dia! Por favor, não me carguei! Achei a gente aqui! Por favor, não me carguei! Achei a gente aqui! Por favor! Por favor, não me carguei! Por favor, não me carguei! Por favor, não me carguei! Bom dia! Um pouquinho só!